E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera vou mostrar pra vocês erros que talvez você não tenha percebido É óbvio que quando acontece um bug dentro de um jogo, a galera dá mais valor a isso, nossa como pode isso aqui do que as coisas boas E todo jogo tem coisa ruim e coisas boas, é lógico que tem os que tem mais coisas ruins do que coisas boas E o GTA V, eu fiz uma série de vídeos aqui mostrando pra vocês os detalhes que deixam o jogo simplesmente incrível, mais do que ele é São coisas minimazinhas assim que fica muito louco e hoje eu vou mostrar pra vocês os erros que talvez você não percebeu cara Talvez uns sim, outros você nem imaginava que existe dentro do game mano, sim Então mais um vídeo do Vulcan 100 aqui no canal, desculpa essa cara que sempre tá aqui no canal Mas eu acordei um pouquinho tarde hoje, daí tô gravando vídeo, fazer o que? A gente tem que trabalhar, tem que bater o cartão, se pagar as contas Mas galera, é o seguinte, já vai deixando o like, o vídeo original tá na descrição tá, do Vulcan Mano, eu tô assistindo muito vídeo do Vulcan aqui, mas os vídeos deles são muito bons mano, são muito bons Até o DJ tá fazendo os reacts lá dos vídeos dele, muito legal, o Vulcan é, a qualidade é incrível mano, o que ele faz realmente é muito legal Bom, e também a ShakeMod tá na descrição se você precisa de money, grana, vai na descrição, a ShakeMod resolve o seu problema financeiro Pra quem joga no PC, Playstation 3 e Xbox 360 Então, respira fundo e bora Mistakes, erros Vamos dar o play, vamos ver quais são os erros do GTA V Bom, não tem como eu não manjo os dos inglês Não manjo os dos inglês Caraca, as placas, velho Tá aparecendo, tá aparecendo o trânsito das cidades do Brasil, tá ligado Ó, celular, beleza É, eu não percebi Invisível Ah, esses bugs aí é, isso aí é normal, isso aí todo mundo vê, todo mundo percebe né mano Alguns lugares até faz você ir pro espaço, pro espaço não, pro limbo né O vidro na água Vamos ver qual é esse erro Não cuidaram da piscina né Nasceu o mato da água Que é Eu nunca pervi isso no jogo, mas tem que jogar muito pra perceber isso aí Sério Tem que ter aquela galera mais ativa Ué Ah O motor tá estragado Onde tá saindo a fumaça? Lá em cima mano Deve tá queimando alguma coisa lá dentro né mano Olha lá, tá com dano o carro Tá vendo aqui a fumaça de motor Só que era pra tá lá embaixo né, não em cima Apesar que é um É um trailer né Vai que o cara tá cozinhando alguma coisa lá dentro né Esses daí são mais visíveis né Isso aí a gente é Praticamente tudo de jogo tem essa É que essa parte é só A parte ali de cima ali Ela não foi Não tem Como é que eu posso dizer Não tem Ah, não sei Contato, sei lá Opa Ó Você não percebe isso velho Você não percebe isso Imperceptível isso aí velho Você tem que parar Mano Alguns são bizarros né Alguns erros são bizarros O que que não tá rodando? Ah O freio Mas isso aí não roda? Não sei Tem umas bicicletas aqui É junto É junto com a roda né mano Isso aí Sinceramente eu não sei Caraca Esses erros aí A luz Não tem luz É um erro lá de cima né Car reverse light To bridge Luz de freio Luz de freio É muito ruim não saber inglês né velho Ah Isso aí Isso aí acho que todo mundo já viu Vamos ver qual que é o próximo erro Nossa Nessa parte do jogo O carro Carro Personagens Ficam altos Olha lá Caraca velho Nunca vi isso mano Olha lá Olha lá Tá alto Interessante né Eu nunca tentei pra isso Ah eu tiro na árvore Mais em cima não pega A textura tá até ali em cima O resto é só visível Só pra você ver Aí ó A parte Olha a folha caindo A parte de cima Tem contato Não A parte de baixo Não tem contato Que é a parte em que você bate né A parte de cima não Opa É cara Duvido você ter percebido isso Você é a sombra no Olha lá O cara passa o tempo Nossa velho Ali ó É os pontinhos da sombra Tipo assim Cada horário Ele vai Marcando mano Que loucura Ó A marca A da luz né Onde a luz faz o Ele tá meio quadrado hein O poxa Ela faz aquela Aquela parte Da luz né A parte fica mais clara A outra parte fica mais Agora Bônus glitz Eita Que isso Que isso velho São os bugs né Ele bate Que loucura velho Bom galera Esse foi o vídeo Sensacional Sensacional São erros Bobos Não atrapalha no jogo A não ser que você Joga um jogo aí Da Ubisoft O Assassin's Creed Apesar que esse último agora Eu tô jogando Assassin's Creed Origins Eu não vi tanto bug Assim mas nos outro Meu amigo Tinha tanto bug Até mesmo Far Cry né mano Far Cry Tem Far Cry 5 Tem uns bugs Sinistro Mano Sinistro Mesmo lá Mas É aquilo né São GTA 6 Vai ter bugs E são erros bobinhos São coisas assim Imperceptivos Só Com um vídeo Com alguém Que faça isso Pra mostrar Mas é isso aí galera Tamo junto Obrigado por assistir Até uma Próxima Não esquece de deixar o like Partilhar também Se inscrever É nóis Tamo junto Fui Não esquece de deixar o like Tchau 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 Obrigado.